Evento marca o relançamento do livro Menino Felipe. Projeto da Afaban é retomado na Uni Rui Barbosa. Parlamentar solicita que família de alunos recebam cesta básica durante as férias escolares. O Na Ponta do Lápis de hoje vai ajudar você a programar sua viagem sem aperto. E a tão desejada cesta chegou. Últimas Notícias já começou. Boa noite. No fim da tarde de ontem foi lançada a edição do livro Menino Felipe do escritor cubatense Afonso Schmidt. A edição do livro pela primeira vez foi feita por Cubatenses. No espaço Festão Montado no Católogo Municipal. Uma nova edição do livro Menino Felipe foi lançado. Lembrando que originalmente ele é de 1957. Porém esta edição pode ser também considerada especial. Porque foi produzida por pessoas da cidade. Ilustrações da artista Nisse Lopes. Ortografia do historiador Francisco Torres. E coordenação geral do historiador Wellington Ribeiro Borges. Afonso Schmidt nunca será esquecido. E esta nova edição do livro traz a valorização dos amantes da cultura e artistas da cidade. A nova edição contou com o apoio da Unipar. Para a gente é um orgulho e um prazer poder contribuir com mais um projeto dentro da cidade de Cubatão. E esse em especial porque tem tudo a ver com a história da cidade. Tem a ver com a cultura da cidade, a cultura local. Afonso Schmidt é um marco, é um autor muito importante, relevante. Teve um papel importante na semana lá de 22. E traz nesse livro também um pouco sobre essa história de Cubatão. Numa outra época, num outro tempo. E muito feliz de estar aqui hoje representando a Unipar. E de ter sido parceiro nessa publicação. O secretário de Cultura da cidade, Omar Bemedo, esteve presente, prestigiando o evento. Extremamente importante para a cidade de Cubatão, para o estado de São Paulo, para o Brasil e quem dirá para o mundo. Eu como jornalista sou um grande admirador também desse jornalista que fez parte de uma época e eternizou as suas palavras em escritas, em livros e poemas. Muita admiração mesmo hoje a cidade de Cubatão está comemorando e brindando bodas de ouro para esse escritor que levou a escrita dele por mais de 50 anos aí. Para presidente do Instituto Afonso Schmidt, na Alva Leal, o dia é muito especial. É um dia muito importante para nós, cubatenses, porque nós, na verdade, estamos trazendo de volta para o cenário artístico, para o cenário cultural, esse escritor que é importantíssimo para nós. Tem uma história belíssima e que o Instituto Afonso Schmidt tem o prazer e o orgulho de participar dessa grande festa na reedição do livro Menino Felipe. Então, para nós, é motivo de muita alegria, de muito orgulho fazer parte disso. É um projeto maravilhoso que tem como patrocinador a Unipar. Nós estamos muito felizes com o que isso tem despertado nas pessoas. E olha só quem esteve presente na noite do lançamento do livro. Rafael Pedron, sobrinho bisneto do poeta, escritor, jornalista Afonso Schmidt. Sem dúvida nenhuma, muita alegria para a família Schmidt Pedron, de São Vicente. Minha avó conta muitas histórias dele, minha avó é sobrinha direta, né, de Afonso, filha de Vital. Conta muitas histórias dos livros, das vivências com ele, inclusive do tesouro que tem enterrado aqui por Cubatão. Está por aí, ninguém encontrou ainda. E ontem à noite, a banda estudantil da UMI, Rui Barbosa, realizou uma apresentação na unidade, que marcou o retorno do projeto Um Toque de Cidadania para a Escola. Na noite desta quinta-feira, os alunos da banda estudantil da UMI, Rui Barbosa, realizaram uma apresentação, marcando o retorno da banda na unidade, que agora é banda marcial. O maestro Delgado Nunes fala para a gente sobre a volta da banda à unidade. Hoje nós estamos aqui com a unidade de ensino Rui Barbosa, com a participação da banda escolar do Rui Barbosa, já agora como banda marcial, estão tocando uma música, uma marcha americana, chamada Âncoras ao Mar. E a gente está muito empolgado com o retorno do projeto. Hoje o projeto está acontecendo em 11 escolas do nosso município, e essa aqui é a mais nova banda marcial da cidade. O maestro ainda deu uma aula contando para a gente a diferença entre banda marcial, musical, sinfônica e fanfarra. Por que banda marcial? Banda marcial porque ela composta de instrumentos de percussão e os metais, trompetos, trombones, eufones, trompa. E a banda musical, qual a diferença? Uma banda musical, além desses instrumentos, incorpora-se as madeiras. O que são as madeiras? Saxofone, clarinete, flauta, passa a ser banda musical. Se eu incorporo cordas, ela passa a ser banda sinfônica. E as fanfases são os instrumentos unidos, só cornetas e percussão. Marcela Passos, instrutora da linha de frente, integrou a banda estudantil do Anchieta e fala sobre a emoção de ensinar e fazer parte do projeto. Fazer parte desse projeto é maravilhoso para mim, porque um dia eu fiz parte disso. Eu fui componente da escola lá do Anchieta. E ver elas fazendo, eu ensinando a elas, o que eu aprendi com as minhas professoras na época, é maravilhoso. E fora que a gente tira elas um pouco da ansiosidade, hoje em dia nessa área de tecnologia, todo mundo quer celular e manter, você vê que tem bastante criança aqui, é maravilhoso. O presidente da Câmara dos Vereadores, Kleber do Cavaco, esteve presente na unidade e destacou o projeto de lei de sua autoria que denomina por Wilson Pio o concurso de bandas e fanfarras da cidade. O ex-vereador foi o principal mantenedor e defensor das bandas e fanfarras em Cubatão. Tive um projeto aprovado na Câmara Municipal, onde o encontro de bandas e fanfarras agora se dá o nome do vereador Wilson Pio, que é o padrinho maior desse projeto. E a gente aqui está dando sequência ao legado que ele deixou, com muita responsabilidade, acompanhando, vendo aqui a dedicação dos alunos, mandando recursos, mandando emendas, apoiando o projeto para que a gente veja essas crianças cada vez mais inserindo na música e cada vez mais aprendendo e levando alegria, desfilando para a gente no 9 de abril, no 7 de setembro e vendo a gente transformar as crianças para um mundo melhor, para um dia melhor. Para você que desce e sobe a serra todos os dias, prepara o bolso. O motivo é o aumento da tarifa nos pedágios do litoral de São Paulo, que terão reajustes. É hora de recalcular a rota em direção ao bolso. O próximo destino é o aumento de tarifa nos pedágios das rodovias paulistas. O reajuste será de 4,4% em vias administradas por 16 concessionárias do Estado de São Paulo. O novo valor entra em vigor a partir do próximo dia 1º de julho. Para você que diariamente utiliza o sistema Anchieta Imigrantes, que liga a capital ao litoral, o valor passa de R$ 35,80 para R$ 36,80, um acréscimo de R$ 1 na tarifa, que é a mais cara do Estado. De acordo com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, os reajustes recompõem a inflação dos últimos 12 meses, em uma contagem de junho de 2023 a maio deste ano. Começa hoje o pagamento do 2º lote da restituição do Imposto de Renda de 2024. Entre os contribuintes que irão receber o 2º lote, estão idosos com mais de 80 anos e aqueles com 60 anos ou mais que têm alguma doença grave ou deficiência. Para saber se você irá receber, é só acessar a página Consultar Restituição no site da Receita Federal. O parlamentar Sérgio Calçados apresentou dois requerimentos na 20ª sessão ordinária. Em um deles, o vereador pede que as famílias dos alunos inscritas no Cade Único recebam cestas básicas no período de férias. Requerimentos apresentados na 20ª sessão ordinária de autoria do vereador Sérgio Calçados pedindo aos órgãos competentes que dê atenção especial ao combate à proliferação às doenças transmitidas pelos mosquitos, causando chikungunya, dengue e zika. Uma grande preocupação, segundo o parlamentar. É uma preocupação, até porque nós sabemos que os índices nesse período do ano há um crescimento absurdo e a nossa solicitação para que a vigilância sanitária, o município todo, eles possam estar atentos às necessidades. Somos sabedores que já existe uma campanha maciça, os agentes de saúde, os agentes de endemias, eles têm uma preocupação maciça, os agentes de endemias na última semana, inclusive estavam no bairro da Vila Nova, e é justamente isso, diminuir esses índices para que a cidade possa voltar à normalidade, tendo em vista que o número de crianças afetadas neste momento é um número muito grande, a nossa preocupação é cada vez mais maciça para que se possa ter um momento de se diminuir, de fato, os índices apresentados até agora. Outra preocupação e outro requerimento apresentado pelo senhor é com relação às cestas básicas do período de férias que esteja inscrito no Cade Único. A preocupação é essa, Washington, que não é só minha, mas de todas aquelas pessoas que têm a empatia, empatia de se colocar num lugar do seu semelhante. Seria o quê? Nós pegaríamos as crianças que têm os seus familiares, crianças incluídas no Cade Único, e essas crianças, no período de férias, do gozo das férias, teriam o direito a uma cesta alimentar, para que elas pudessem completar a alimentação, que muitas vezes a alimentação da escola é uma das únicas que essa criança tem durante o seu dia. E aí nós complementaríamos isso, naquele período do gozo das férias, a criança poderia ter sua alimentação de forma normal. Hoje é dia de Festão Cubatão. Confira as atrações que vão agitar o espaço daqui a pouquinho. Com vocês no palco do Festão Cubatão, o Últimas Notícias. Vai ter muita atração boa por aqui, viu, para você vir acompanhar logo depois do nosso jornal. A partir das sete tem quadrilha da Tia Cris, logo depois, às oito, o embalo fica por conta de Rita Meteoro, e às nove, o esqueminha do MC Bola. Além da quadrilha e atrações musicais, vai ter também as tradicionais, comidas típicas juninas, para você aproveitar em vários estantes e quiosques que tem por aqui. Então não perca, logo depois do nosso jornal, vamos cestar aqui no Festão da Nossa Cidade. É isso aí, Jefferson. E amanhã, sábado, tem a apresentação do cantor Wilson Silva e Marquinhos Sensação. No domingo acontece a segunda eliminatória do Show de Calouros. O Festão é daqui a pouco, depois do nosso jornal. O final de semana promete ser gelado na nossa região, com sensação térmica de 12 graus e ressaca com ondas que vão chegar a 3 metros de altura. Vamos aos detalhes do tempo na previsão. O sábado amanhece com sol entre nuvens. À tarde, são esperadas pancadas de chuva que se intensificam à noite. Os termômetros caem, com mínima marcando 18 e máxima 22 graus. Venta leve durante todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 54 e 89%. Já o domingo será chuvoso durante todo o dia. As temperaturas caem bruscamente, com mínima de 16 e máxima de 19 graus. As rajadas de vento são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 86 e 94%. Paulo Brax é o mais novo contratado pelo Santos. O profissional vai atuar como CEO do clube, numa tentativa de arrumar os bastidores do time da Vila. No próximo bloco, temos o Na Ponta do Lápis. E o assunto de hoje é como se organizar para poder realizar aquela viagem dos sonhos sem susto. Últimas Notícias volta em instantes. Voltamos e hoje é o dia de nós tirarmos a nossa dúvida sobre a parte financeira. Já está aqui no estúdio a nossa amiga Alessandra. Boa noite, Alessandra. Tudo bem? Boa noite, Jones. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho sobre finanças. E antes de nós falarmos sobre o assunto de hoje, nós temos um vídeo de uma telespectadora da Carla Birke. Vamos assistir. Eu e minha marida, a gente tinha um sonho de fazer uma viagem para a Ásia. Mas quando a gente foi pesquisar, a gente viu que era muito caro. Só passagem para chegar até lá. As Filipinas, que era o país que a gente queria conhecer. Era muito fora da nossa realidade e parecia um sonho distante. Mas aí fui pesquisar, olhei muitos sites, blogs, canais no YouTube sobre viagem, páginas no Instagram, descobri o mundo das milhas. E aí foram dois anos de planejamento, juntando milhas, juntando dinheiro, pesquisando a melhor forma de chegar, a melhor forma de emitir milhas, a melhor forma de levar o dinheiro, como reservar hotéis, sites, aplicativos que fossem mais baratos, que nem tudo que é legal aqui é legal nas Filipinas, é legal na Ásia. E aí depois de dois anos de muita pesquisa, a gente conseguiu tirar do papel essa viagem e realizamos aí 25 dias pela Ásia. Conhecemos cinco países. Filipinas, Tailândia, Indonésia, Singapura e Malásia. E o que parece que o sonho distante foi incrível, foi muito melhor do que a gente podia imaginar. E acho que é isso. Isso aí, você viu? Parabéns, Carla. Parabéns mesmo. Ela e o marido dela fez uma viagem. Então a nossa pauta de hoje é sobre isso. Viajar sem estourar o orçamento, que eu acho muitas vezes muito difícil, viu? É, não é tão difícil quanto as pessoas pensam. Você viu que ela colocou ali, era uma viagem muito fora da nossa realidade. Ela já começou falando isso, muito fora da nossa realidade. Mas se colocar na ponta do lápis, pesquisar direitinho, consegue fazer. Foram dois anos, no caso dela, dois anos planejando a viagem. E às vezes, nesses dois anos, a pessoa gasta muito mais com outras coisas que não vão trazer boas recordações. E viajar é colecionar momentos, né? Memórias lindas. E se a Carla, na primeira vez que ela foi pesquisar, ela tivesse desistido, igual muitas vezes eu desisti por fazer uma pesquisa em lugares errados, sem ser auxiliado, porque eu não tinha uma Alessandra do meu lado pra me auxiliar, né? Então tudo tem que ser programado, Alessandra? Sim, é colocar na ponta do lápis mesmo. Planejar direitinho. Tentar prever o máximo de gastos que você vai ter com aquela viagem. Com transporte, com hospedagem, com alimentação, com os passeios. Porque muitas vezes a pessoa se preocupa muito com a passagem e a hospedagem e esquece dos gastos que vai ter lá com os passeios. Então pesquisar tudo isso, quanto vai gastar e tentar prever ao máximo essas despesas. Uma coisa legal de se pensar é que às vezes, na intenção de tentar economizar, a pessoa pesquisa passagem aérea, ah, tá muito caro, não vou de avião, vou fazer a viagem de carro, vou de ônibus. E às vezes no trajeto, gasta-se muito mais com combustível, com pedágio, com alimentação nas paradas e aí ficaria mais econômico fazer a viagem de avião. Então tem que pesquisar tudo direitinho. O excesso de segurança, o excesso de confiança, às vezes também ele pode ser um fator que vai te boicotar. Você pensa assim, vou fazer uma viagem de carro, tem um carro zero, um carro novo, e esquece que carro zero, carro novo também dá problema. Aí faz a sua viagem dos sonhos, né, Alessandra? O carro quebra, aquele dinheiro que você tinha para gastar na viagem, agora foi para manutenção. Exatamente. Então tem que pensar em todos os detalhes, tentar prever ao máximo o que vai ter de despesa, né. E aí quando a gente fala, por exemplo, na questão de transporte, se for uma viagem de avião, tem que pesquisar também as normas, né, da companhia aérea. Então limite de bagagem, bagagem de mão até no máximo 10 quilos, se for despachar no máximo 23 quilos. E aí uma dica, assim, porque na hora de arrumar a mala, né, é sempre aquela dúvida. A gente quer colocar um monte de coisa na mala, não cabe. E não sei se você já viu uns saquinhos que vendem com a bomba, né, para tirar aquele volume. Isso é legal. Exato, né? Isso, isso é legal também para colocar, arrumar as roupas na mala. Tem que ficar atento às normas internacionais, como a viagem aérea. Na questão, por exemplo, de frascos, se você for levar perfume. Então no máximo 100 ml, a gente consegue comprar aqueles frasquinhos, né, de 100 ml para você colocar shampoo, condicionador, perfume. Então pensar nesses detalhes também na hora de organizar essa parte do transporte. Então traçar essas metas são essenciais. Sim, e as metas financeiras também, né, então vamos pensar no dinheirinho, porque viajar é muito bom, mas viajar sem estourar o orçamento, porque também não é legal você viajar, gastar além do que deveria e passar depois um ano, dois anos, três anos endividado se arrependendo daquela viagem que fez, né. Então vamos pensar no planejamento, nas metas financeiras, qual o prazo dessa viagem, qual valor eu preciso ter, onde eu vou investir, e aí a gente tem produtos de investimentos mais adequados para o prazo que você vai fazer aquela viagem. Se for uma viagem internacional, fazer uma reserva antes da moeda estrangeira que você vai precisar levar. Então traçar as metas financeiras também. Alessandra, e para a gente não cair em alguns erros, né, porque tem muitos erros que às vezes a gente só vai ver que errou quando vai abrir a mala, né, lá na terra, na terra estranha onde você está. Quais são alguns erros que a gente não deve cometer? É, tem alguns erros para a gente ficar atento. Eu sempre falo assim, o principal, aquela pegadinha do frigobar. Então, chegou no hotel, sempre verifica se tem alguma cortesia, porque geralmente aquelas coisinhas que estão no frigobar é muito mais caro se você for comprar fora, né, então pergunta antes se tem alguma cortesia no hotel onde você está hospedado em relação ao frigobar. Outra coisa, Alessandra, eu assisti, é um artista, não vou falar o nome dele aqui, ele foi pedir ovos cozidos. E aí, quando ele foi pagar a ponta, 20 reais cada ovos cozidos. Então, é sobre isso, né? Isso, pesquisar muito bem a questão da alimentação também. Os locais onde você vai fazer a alimentação. Então, entra nessa questão aí da pesquisa que a gente vai fazer de todo esse planejamento antes de viajar. E pontos de segurança também. A Carla, ela fez a viagem, foi ela e o esposo, só os dois, né, e ela nos contou com os perrengues que ela passou ali, né, era a primeira viagem, né, uma viagem longa e essa parte de segurança tem que ser muito frisada ali, com cuidado, porque às vezes você vai com a família toda, né? Isso. Então, muito importante se preocupar com a segurança. Quando a gente pensa em viajar, geralmente a gente pensa na parte boa da viagem, tudo que a gente vai aproveitar, os passeios, os lugares que a gente vai conhecer, mas imprevistos acontecem. Então, é importante pensar na segurança, principalmente o local onde você vai se hospedar. Às vezes a gente tem aquela ideia de que, ah, eu vou ficar no centro, que é mais bem localizado, a região central. Em algumas cidades, o centro é muito perigoso para você se hospedar, né? Então, geralmente à noite o centro é mais deserto, em alguns lugares é mais sujo. Então, tem que tomar esse cuidado, pesquisar outros bairros que sejam melhores para você se hospedar do que ficar na região central. Tem que tomar esse cuidado com o centro das cidades. E outra coisa é seguro. Muitas vezes a pessoa pensa, ah, eu já tenho seguro viagem no meu cartão de crédito. Não preciso me preocupar em contratar um seguro viagem. E aí tem que tomar cuidado, porque o seguro do cartão de crédito, ele tem uma certa cobertura. Se acontece algum imprevisto na viagem, você tem que ir a cá com todas as despesas médicas, hospitalares, para depois ter o reembolso do cartão de crédito. Então, tem que pensar também nessa questão de segurança. De repente, contratar um seguro viagem. Em alguns países, você é obrigatório a fazer um seguro viagem. Então, pensar na questão da segurança também. Eu acho interessante esse nosso quadro, porque a gente tem a sua ajuda, que é uma pessoa que está ali dia a dia nesse assunto. E a pessoa que está tendo acesso a esse material hoje, que está nos assistindo, eles não vão ser pegos no desprevenido, porque já pensou que você planeja uma viagem a vida inteira. E depois você peca, porque você não prestou atenção nos mínimos detalhes. Alessandra, uma dica final, para a gente finalizar o nosso programa. Planeja a viagem, que dá certo. Não fique com essa impressão de que essa viagem é muito fora da realidade, como a colega falou ali, quando pesquisou, achou que era fora da realidade. Se a gente planejar direitinho, consegue viajar. Às vezes, gasta muito mais com outras coisas que não vão deixar uma boa recordação, uma boa memória, do que você gastaria com aquela viagem. Então, viajar é realmente colecionar boas memórias. Cada viagem, ela deixa uma história. Então, vale a pena. E também, muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. Preste atenção. Se você quiser, revise esse programa, que fica no YouTube, fica lá em algumas páginas das redes sociais. Então, assista, reveja e veja, e vá frisando ali, traçar as metas. O seu sonho não pode ser interrompido por conta de algo que você não conhecia. Agora você fica conhecendo. Obrigada, Leia. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. E o nosso Últimas Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, hoje é sexta-feira. Então, se você já planejou a sua viagem, boa viagem para vocês. E a gente volta só na segunda-feira. E a gente volta só na segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto